Aqui quem fala é da Nação Brasileira e do Jornal Nacional. Sim galera, somos aqui do Jornal Nacional pra fazer uma tag chamada Desenhando Youtubers. Vem, moça. Pois galera, então iremos fazer a tag Desenhando Youtubers, que como funcionam? A gente gravou esses dias atrás uma tag que era Tente Não Rir, onde o nosso objetivo era não rir, ao colocar água na nossa boca, e o JV ia passar alguns vídeos engraçados, a gente não podia rir, ficou muito legal, confesso no canal. Ficou muito bom, e agora a gente vai fazer a tag lá Desenhando Youtubers, onde a gente vai pegar alguns logos aqui, aleatoriamente, de um Youtuber que a gente não sabe ainda, desenhar, e o meu inimigo que fica ao pé, que vai ter que empinhar aqui esse Youtuber. Exatamente, vamos supor, eu vou pegar aqui um Youtuber X, eu pego o Mike, eu vou lá, desenho o Mike da maneira que eu acho que seria fácil dele reconhecer, eu mostro pra câmera o meu desenho, daí eu mostro pro Mike, o Mike enviar. Qual é esse Youtuber? Se ele enviar, eu vou partir. E se ele acertar, ele vem um ponto. Quem quiser ter a maior pontuação possível, no maior tempo possível que a gente tem aqui guardado, ganha. Lembrando também, que o Batista e o JB também irão fazer essa tag, o Mike vs o Batista, o Batista vs o JB, eu não sei muito bem como vai ser a ordem, mas confere lá no canal deles também, tá na descrição do vídeo, e se tiver um pouco eco nessa gravação, desculpa, é porque o único vídeo que a gente tem pra gravar com qualidade boa de imagem. Sim, é aqui mesmo, galera. Então vamos lá, começar aqui. Já vamos começar, hein. Se você gosta da câmera aqui, onde estão os papéis, deixa eu falhar aqui. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Tira, peraí, eu vou tirar o meu primeiro. Não, tira o seu primeiro. Eu vou tirar o meu primeiro, então vamos ver aqui. Vou desenhar a caneta verde, né, que representa a minha cor. Eu vou ver aqui, ó. Quanto tempo eu tenho pra coisar? O senhor JBNQ, que é o nosso assistente, vai dizer. Quanto tempo eu tenho pra desenhar? Quanto tempo eu tenho pra desenhar? 20 segundos. 20 segundos? Vamos lá nos errar. Vou chacoalhar então aqui, galera. Chacoalhando, mas tira o rosto pra não ver. Tem que ver o meu. Não, não. Vou abrir aqui pra ver, galera. Ok. Mostra o ataque. Não vou mostrar agora, não. Pronto. E agora eu vou desenhar, então. Pode ir? Vai, vai, vai. Acabou o meu tempo, galera. Esse foi o meu desenho. Quem será que eu tirei? Você tirou o seu? Caramba. Era que ela tirou o PEC. Ele acertei o PEC. Ganhou o PEC. Só pra confirmar aqui, ó. Ele acertou, eu tirei o PEC. Cagada, hein. Eu tirei o mesmo, na verdade, né. Se eu tirar o PEC, vai ser a maçã, galera. Vai ser a maçã mesmo, hein. Ó, se eu tirar aqui, eu sou o caralho. Caralho. Oi. Deixa eu ver aqui. O que eu tirei? 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 Você já pegou o PEC? Não, não. Nem eu peguei. Nem eu peguei. Nossa, que gelo! Só o freio mesmo. O que eu tirei? O que eu tirei? O que eu tirei? O que eu tirei? E... Rafa, mano. Vamos lá, Mike. 20 segundos. Quando eu colocar a caneta aqui, hein. Não tô olhando, hein. Não tô olhando, hein. 3, 2, 1... E... Vai! Acabou, acabou. Não dá tempo, não. Acabou, acabou. Ah, galera, não deu tempo, hein. Acabou, hein. 20 segundos. Eu não tô acertando, hein, galera. Tá, vamos mostrar aqui pra vocês esse desenho aqui, ó. Tá, o que que é isso? Eu tirei. Peraí, eu acerto. Eu vou chutar. Pode chutar? Booncase. Acertou, né, galera. Acertei, acertei. E eu acho que ele ia terminar de terminar ninguém aqui. Sim. Aí, acertei, galera. O PEC sabe, hein, que é o cabelo dela. Um pouquinho aqui. Enfim, vamos lá pra próxima. Vamos lá, então. Então, uma, uma, uma matada, hein, Mike. Guarda aí, ó. Eu vou embaralhar com a minha mão. Mike, vê o pessoal daqui, ó. Tá roubando, galera. Eu vou embaralhar com a minha mão. 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 Deixa eu ver aqui o que eu peguei, galera. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, já peguei aqui o nome que eu já vou desenhar da pessoa do youtuber do caso. Então, vamos lá, então. 20 segundos. 20 segundos. Vai, tô pronto aqui. Peraí, peraí. Acabei, acabei, acabei. Esse foi o meu desenho. Então, galera, não sei se dá pra vocês perceber quem que é o desenho. Eu acho que tá bem ótimo. Tá muito bom. Picasso tem inteligência aqui. Sinceramente. Ah, você é fácil, hein. Quem? Você é o Vilhena. É o Leon. Olha a boina aqui, ó. Não, pô. Pra mim, isso aqui, ó. Isso aqui, galera. Vamos explicar, ó. Esse aqui é o cabelo do Vilhena. Esse aqui é o que contou, Alfredo. Não. Esse aqui é o Alfredo. E esse aqui é a boina do Leon, ué. Ah, não sabia não, hein. Olha aqui, galera. Só pra confirmar pra vocês aqui, ó. O Leon aqui, ó. Que eu peguei aqui, ó. Viu, Leon. Agora é a sua vez. O Mike me cabe. O Matias tá roubando pra mim. Eu não quero. Então, vai. Fala já, hein. O que que é isso? O que que é isso? O que é o Japa? 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 Parece uma batata, não faz nenhum sentido Não, mas aí tá galera Felicinha, eu já tinha aceitado Não, eu já tinha Vamos lá então Opa Nossa, vai ser tenso hein Enfim, mas eu vou conseguir Vamos lá então Vamos lá Guardar aqui na minha bolsa Depois eu coloco Vamos lá, 20 segundos na tela então Vamos Acabou o meu tempo galera Isso foi uma merda sinceramente Mas isso aqui foi meu desenho Que youtuber é esse galera? Que youtuber é esse? Que isso cara? Esse aqui é um youtuber Vai deixar esse coração aqui Esse coração é porque eu amo ele ou ela É porque Enfim, vai depender e repensar Peraí Olha bem aqui ó Olhando pra cá ó Pra câmera, pra câmera.tv Quem que é esse youtuber? Peraí, eu sei que tá bom 10 segundos não Não, 10 segundos não O tempo é bate e volta Não tá mal feito Não tá mal feito não Galera, é exatamente isso que eu te explico Qual o youtube é esse aqui? Esse aqui é o... Não sei não Eu não sei não Selvitch Nossa cara Nossa Nossa Quero ver que o vídeo vai pra aqui e tá zoando Não, ficou bom 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 Você sabe gostar? Nossa, muito fácil. Deixa eu ver um pouco. Nossa, muito fácil. Esse é o... Ah! Esse aqui é o Felps. Não é o Felps, não. A gente fica até abaixo e só põe embora, hein? O que é esse aqui? Galera, esse aqui é o... É o coelho. O coelho? É, olha o piercing coelho. Se me engano tem um piercing aqui e outro aqui, velho. Não, não parece nem um pouco um coelho. Galera, olha o piercing aqui, olha. Galera, pra mim esse aqui não parece nem um pouco um coelho. Mas, enfim, Mike, a vitória foi sua, foi justa. Parabéns. Obrigado, hein? Parabéns, galera. Vitória do Mike. Então, se você gostou desse vídeo, galera, deixa o link favorito. Lembre-se que os JVUVADs também vão gravar mais tipos de conteúdo pro canal deles também. Basta você ficar de olho no canal deles, gente. Sim, galera. Então se inscreve no canal deles, se inscreve no nosso canal também. E é isso. Espero que vocês gostem dessas tags que a gente vem trazendo aqui no canal ultimamente. E até mais, galera. Tchau. Tchau.